A febre amarela é uma doença infecciosa e não contagiosa, portanto ela não é transmitida de pessoa para pessoa. A única forma de prevenir é vacinando. Com um número crescente de casos, o governo do estado disponibilizou mais doses para cidades com maior surto da doença. Aqui em Lavras, os postos de saúde fizeram plantão para atender a comunidade. A vacina da febre amarela faz parte do calendário nacional de vacinação, mas é preciso fazer o reforço depois de 10 anos da primeira dose. Para esclarecer dúvidas e informar sobre as consequências dessa doença, que foi realizada na UFU, uma mesa redonda. O evento foi organizado pelo Núcleo de Estudos Uma Saúde. A realização desse evento vem exatamente da importância de esclarecer, em termos de educação e saúde, para que as pessoas saibam o que deve ser feito para prevenir a febre amarela, e saber realmente a real situação da febre amarela aqui na nossa região. A coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Regional de Saúde, que fica em Varginha, esteve no evento. Ela destacou as ações do governo de enfrentamento à doença. Hoje a gente vive o maior surto de febre amarela no estado de Minas Gerais, né? Porém, estamos tendo um decréscimo, uma diminuição de casos humanos. O que a gente ainda tem, o que permanece, são os macacos mortos, que são sentinelas, sinalizando para a gente a circulação do vírus da febre amarela. Então, a gente tem extensão de novas áreas com a ocorrência de morte desses animais. Também participaram da discussão dois médicos da Fundação Oswaldo Cruz, de Belo Horizonte. De acordo com os especialistas, a febre amarela é uma enfermidade grave que pode matar. E ela não tem tratamento específico. Na verdade, é importante a gente esclarecer que a febre amarela é uma doença tipicamente silvestre. Então, ela sempre existiu e sempre vai existir num ambiente silvestre, o ambiente de matas, onde a doença circula entre os vetores, que são os mosquitos transmissores da doença, do vírus, e os primatas não humanos, que são os macacos. Quando nós temos um ambiente em equilíbrio, o vírus da febre amarela também, ele se mantém naquele ambiente em equilíbrio. Nós vamos ter alguns macacos que, eventualmente, morrem de febre amarela. Vamos ter alguns vetores que estão ali infectados, transmitindo a doença entre macacos. Quando nós temos algum desequilíbrio ambiental causado por intervenção que o ser humano vem fazendo na natureza, ou algum desastre ambiental que é causado pela intervenção do homem, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, esse desequilíbrio no ambiente que vai afetar agora o que? A circulação do vírus entre os insetos vetores e os primatas, que são os reservatórios do vírus na natureza. Quando o ser humano se aproxima dessas regiões de matas, e ele não tem proteção contra o vírus da febre amarela, ele vai, então, estar exposto à infecção. A vacina da febre amarela produzida no Brasil é a única forma de prevenir de forma eficaz. A vacina contra a febre amarela é produzida no Brasil e em outros quatro institutos no mundo. O Brasil é o principal produtor mundial da vacina contra a febre amarela, é, inclusive, exportador da vacina para países da América Latina e países da África. Então, não existe nenhuma possibilidade de faltar vacina para a população brasileira. A gente pode abordar isso daqui a pouco de uma forma mais detalhada. Com relação à doença febre amarela, realmente é uma doença extremamente grave, é uma doença com uma letalidade muito elevada, ou seja, cerca de 50% dos indivíduos com febre amarela, eles vão ter como desfecho o óbito. E, na verdade, não tem tratamento para a febre amarela. O tratamento que se oferece ao paciente com febre amarela, quando internado no hospital especializado em doenças infecciosas e virais graves, como a febre amarela, é um tratamento de suporte, só para você controlar, por exemplo, o quadro febril, você controlar, por exemplo, o quadro de pancitopenia, que seria anemia associada com baixa de leucócitos e baixa de plaqueta que esses indivíduos apresentam, e a disfunção hepática e renal que esses pacientes vão apresentar.